Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer do jeito que eu aprendi a fazer uma salada. Uma salada de legumes saudáveis, então vamos, tu acompanhas. Tá bem. E é para eu fazer tal e igual como tu fazes ou... Olha, também podes criar, podes, assim, a questão de... Vamos reinventando. Sim, prima, agarras assim, tens que morrer-lhes assim todos soltos, né? Ok. Que dá jeito de manobra. Ok, assim. Para poderes cortar a alface. Ok. E fora é muito simples. Ok. Cortas assim. Ok. Mais um pouquinho. Vamos. Ok. Mais um pouquinho. Ok. Tá bem. Então agora, primo, qual é? Agarramos o pepino. Ok. Agarramos o pepino. Então divido só o pepino. Eu divido aqui. Normalmente costuma ser grande a pepino, então nós vamos dividir o pepino. Vamos dividir o problema. Mas isto aqui é uma felicidade. O meu problema, por isso nós dividimos, né? Então vamos dividir o nosso pepino. Cortas assim também. Em rodelas não tão fininhas. Não? Ah, ok. Mais grossas. Sim, mas para poder... Não, deixa eu ver. Vê lá. Está bom? Está muito grossa. Ok. Estão mais fininhas. Assim, mais ou menos assim. Este aqui então fica de fora. Não tão fininhas. Para facilitar. Ok. Ah, sim. Está bem. Sim. Para que mastiques sem dificuldades. Ok. Agora vamos atacar o tomate. Tomate xerri. Está bem. Olha, posso sugerir uma coisa? Primo. Em vez de tocar em rodelas, por que é que não cortamos ele assim? Em três partes. Em quatro partes. Pode ser. Também pode ser. Posso? Ou então, olha, na verdade podiam ser só duas. E há, em duas. E há duas, pronto. Porque o xerri é fácil de mastigar. É muito pequeno, sim. E é muito pequeno. Podes meter também a salsa. Assim. A salsa vamos no fim também, não é? Vamos meter já no prato. E o que é que tu queres mais? Cortas assim também. Ok. Em coisinhas? Já. Cortas mesmo, 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 mesmo. Para dar aquele sabor assim... Fresco, não é? Que a salsa é muito fresquinha. Olha, não te desfaças desse calo. Ok. Porque a vitamina, na verdade, nós tiramos quase sempre. A vitamina está... Nos calos também, ok. Pimentinho. Um de cada cor, não é? Sim. Sabes que são as cores do reggae. Vou-te dizer que eu sou apaixonada por reggae. Vou-te dizer que eu sou apaixonada por reggae. Vou-te dizer que eu sou apaixonada por reggae. Reggae. Falta o verde. Então eu vou-te dizer que é o red, que é o vermelho, o gold, que é o amarelo e o green. Eu estava quase a tentar fazer assim mais para Angola, não é? Faltava o preto. Pronto, faltava o preto. Pronto, amarelo e preto. Então, agora vamos começar aqui. Vamos já fazer a mistura das saladas, vamos misturar quase tudo que tem. E estes estão ainda, que não começamos, é só para fazer a mistura bonita. Ok. Então como é que fizemos? Não, começamos, é só meter mesmo no prato. Ok, diz-me a ordem. É que já não tem propriamente essa ordem, porque eles vão ser misturados. Ok, eu vou pôr assim como a mão. Sim, só tens de meter um pouquinho. Ok. É, só tens de meter um pouquinho porque temos que meter várias coisas. Tem que ter mais ou menos, tem que caber numa mão. Ok, está bem. É, dizem os nutricionistas. O camarão não tem sal, não tem sal no camarão, para que nós possamos meter no prato já, mas não propriamente sal. Como vamos meter, vamos temperar o prato. Ok, ok. E uma salada. Então o camarão está sem sal, foi sofrido, assim com temperos e tudo, sem sal. Boa, 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 boa. Então, eu meto assim, vou te meto assim, há gosto. Ok. Eu pago quanto de sete. Tá bem, tá bom, tá bom. Chega. Agora, prima, vamos temperar o prato. Está bem, temperar antes de decorar, não é? Que é como fazem os chefes. Pomos alguma pimenta, alguma coisa. Azeite biológico. Azeite biológico. Balsámico. Balsámico, vinagre balsámico. Sal. Sal. Pimenta. Ok. Um pouquinho de sal. Metemos aqui. Ups, faz retenção de líquidos, não dá muito. Sim. Espera aí, meteu. Me mete o vinagre. Espera para não cruzar. Sim. Olha, só não abusemos do sal. E há. O sal engorda. E há. Então, um bocadinho. Já pus esta? Vou pôr um bocado de vinagre balsámico. Eu meto um pouquinho de azeite biológico, que é do mais saudável que há. E há. Azeite biológico, muito bom. Porque a saúde vai à food lovers, não é? Vamos batizar o prato. Então, o prato devemos batizar. Está feito? É a salada mazim. Salada mazim. É a salada mazim. É a salada mazim.